Música Zalemate é uma associação das ligas esportivas amadoras do estado de Mato Grosso onde ela já também nasceu agora é filiada a associação da liga brasileira é uma entidade que vai dar suporte às ligas amadoras O trágico acidente que resultou na morte do vereador Sandro Roberto da Silva mais conhecido como fumaça ocorreu na tarde de uma quinta-feira em novembro Ele representava o município de Nova Bandeirantes que fica a quase mil quilômetros da capital do Mato Grosso, Cuiabá O acidente aconteceu na rodovia MT-208 especificamente na região de Nova Monte Verde Fumaça aos 47 anos estava em um veículo VW Voyage que se envolveu em uma colisão com uma caminhonete Ford F-350 As circunstâncias exatas do acidente não foram detalhadas Mas a gravidade do impacto é enfatizada pelo fato de que uma das portas do carro do vereador foi arrancada Além da fatalidade que vitimou o vereador uma mulher que o acompanhava também foi afetada, sofrendo ferimentos graves Ela foi prontamente socorrida e levada a um hospital local para atendimento A comunidade de Nova Bandeirantes, impactada por este evento, expressou seu luto e tristeza A prefeitura da cidade, através de uma nota no Instagram, lamentou profundamente a perda Rememorando os momentos significativos vividos com o vereador e expressando saudades Este acidente não apenas tirou a vida de um político local mas também deixou uma marca na comunidade que ele servia destacando a natureza imprevisível e muitas vezes trágica dos acidentes de trânsito Numa estrada de destino incerto, na MT-208 se deu o fato Vereador Fumaça, homem aberto, partiu cedo, num acaso ingrato Era tarde de um dia qualquer, céu chorava em gotas serenas Voyage F-350, um encontro de fé e a tristeza tomou as cenas Fumaça de Nova Bandeirantes, homem do povo, vereador honrado deixou saudades aos seus amantes naquela estrada, destino selado Uma mulher, na mesma viagem, sofreu feridas, dor e espanto No hospital, em cuidadosa imagem, lutou bravamente entre o pranto Naquelas bandas de verde vasto, a notícia correu veloz Fumaça partiu, deixou seu rastro, na memória do povo, a voz A cidade em luto se enlutou, Nova Bandeirantes sentiu a dor Prefeitura em pesar, se pronunciou, restam lembranças, amor e flor Nas curvas da vida, o inesperado, nas estradas, o destino traçado Fumaça se foi, legado marcado, num acidente, o fim relatado Que essa história, em cordel narrada, lembre-nos da vida, tão valiosa Cada momento, uma jornada na memória, a lembrança carinhosa Numa triste tarde, um adeus na MT-208, ecoa a canção de um vereador Aos céus, deixe a saudade no coração Tão E aí